Música Precisava lhe falar Longe do seu namorado Descobri quem tanto me liga A madrugada Comecei a desconfiar Posso até estar enganado Mas sua voz estava tão mal disfarçada Pois quando o telefone eu atendi Sua voz tão linda me comoveu E agora o que é que a gente faz? Tô vivendo mas não tenho paz Essa aventura foi longe demais Seu namorado já sacou Que a flecha do amor nos acertou E deu início a uma linda história de amor Desliga o telefone e vem Meu coração já é teu refém Diga pro seu namorado a verdade Seu coração também percebeu Que tem que se entregar como o meu E juntos vamos ter felicidade Descobri quem tanto me liga A madrugada Comecei a desconfiar Comecei a desconfiar Posso até estar enganado Mas sua voz estava tão mal disfarçada Pois quando o telefone eu atendi Tua voz tão linda me comoveu E agora o que é que a gente faz? Tô vivendo mas não tenho paz Essa aventura foi longe demais Teu namorado já sacou Que a flecha do amor nos acertou E deu início a uma linda história de amor Desliga o telefone e vem Meu coração já é teu refém Diga pro seu namorado a verdade Seu coração também percebeu Que tem que se entregar como o meu E juntos vamos ter felicidade Desliga o telefone e vem Meu coração já é teu refém Diga pro seu namorado a verdade Seu coração também percebeu Que tem que se entregar como o meu E juntos vamos ter felicidade Desliga o telefone e vem Meu coração já é teu refém Diga pro seu namorado a verdade Seu coração também percebeu